Deu ruim, pode ser? Só de respirar você já me matou Só de eu desistir já de não O nosso amor é pouco maior e dinheiro O nosso amor é pouco sonho e exalbe A gente vai deixar o brilho Eu sou o brilho, você me arruinei O nosso amor é pouco maior e dinheiro O nosso amor é pouco sonho e exalbe Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta Eu sei o que é que você Uma satisfação Não adianta, não adianta, não adianta Eu sei o que você Uma satisfação E não adianta Eu sei o que é que você Eu sei o que é que você Acorda Só de respirar você já Viu e tô Só dela é justiça se incomodar Eu vou ver O que eu sou, amor é como Pobre é dinheiro O que eu sou, amor é como Sonho e pesadelo Não adianta, não adianta Eu sei o que é que você Acorda O que eu sou, amor é como Pobre é dinheiro O que eu sou, amor é como Sonho e pesadelo Eu adianta, não adianta Eu sei o que você Acorda Eu sei o que você Eu sei o que você Acorda Eu sei o que você Eu equals Vamos dedicar essa parte. Mentaliza o ex-namorado mais filha da puta que passou pra sua vida, tá bom? Mentaliza aí, tá? Tá mentalizou? Então vamos. Não me diga o que fazer Não se dê esse desfrute Pra eu ceder com sua opinião Quem sabe o dia eu escute